Porra de pivot é esse, velho? E fala, rapaziada, mais um vídeo aqui, mais um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, dessa vez o líder Botafogo, o Fortaleza empatou agora há pouco, então o Botafogo aí se venceu, se isola cada vez mais na liderança, e temos o Corinthians brigando para não cair nosso adversário aí da próxima fase da Copa do Brasil, então vai ser um jogo muito interessante, a gente vai estar assistindo aqui, e cara, a expectativa é de um grande jogo, e o Botafogo dentro de casa sempre é muito forte, infelizmente a tendência é que eles ganhem, mas vamos torcer para que isso não aconteça hoje, será que o jogo já vai começar. Ah, que passe é esse, velho? Boa, Hugo, é isso! Porra, não tem jeito, cara! Vacila ali da defesa, ali no meio de campo, no time do Corinthians, quase o primeiro ataque do Botafogo, já o Hugo Souza fazendo uma boa defesa ali no cantinho, cara, não tem como, na velocidade ainda. Nossa, que isso, o Almada deixou o cara no chão! Puta merda! Cara, eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, velho? Cara, o que que foi isso, irmão? O que que foi isso, cara? O Thiago Almada, o Thiago Almada, deixou o jogador do Corinthians na merda! Ele deu dois cortes, o primeiro, o cara já deu aquela desmorteada, ele deu o segundo corte, e o cara caiu de bunda no chão, de bunda no chão! Triangulação dele, que o Savarino ali, se eu não me engano, participando da jogada, o Hugo tá puto, mas não tem que ficar puto, porque ele tava no tipo de fazer, irmão! Dois passes que deixou o Luiz Henrique na cara do gol, mano! O Thiago Almada, além de ter quebrado, literalmente a marcação ali, achou o passe que a defesa ficou perdida, irmão! O Luiz Henrique sozinho ali, só pra empurrar pra rede, o goleiro já tinha passado tudo, só ele e a rede, pra fazer o gol, 1x0 o Botafogo! Cara, é impressionante como esse time realmente encaixou de uma forma que eu vou te falar, viu? Eu vou te falar, realmente é muito difícil algum time chegar aí na casa deles e conseguir tirar pontos, hein? Essa temporada vai ser foda, mano! Foda, cara, não pode! Foda, cara! Pô, aqui tem gol, irmão! Pô, 53 pontos, essa foda, velho! Opa! 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 É pênalti! Que isso! No minuto seguinte! Nunca critiquei Mateuzinho, velho! Nunca critiquei! Mentira! O que eu xinguei o Mateuzinho no Flamengo! Pô, você que assistia o jogo do Flamengo no Mateuzinho aqui sabe, né? Recebeu o pênalti! Pênalti! Cara, é detalhe, não tem o que fazer, irmão! Que beleza, hein? Que beleza! Todo entretenimento no jogo, no primeiro tempo, nesses dois minutos! Que isso, velho! Que pino triunfo! Que porra de pino triunfo! Que esse, velho! Mano, não é possível, cara! Não é possível! Não é possível! Olha o jeito que esse cara bateu, velho! Que pulinho! Porra, que pulinho foi esse! Não entendi nada! Não entendi absolutamente nada! Mano! É foda aí! No minuto seguinte teve a chance do pênalti pra fazer uma pré-zepada dessa, irmão! O John certinho aqui pra fazer a defesa embaixo! Opa, 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 hein! O Daronco foi chamado no VAR pra ver o... Ei, foi pênalti, velho! Foi pênalti, cara! Pênalti pro Corinthians vai ser um empurrão desnecessário ali do jogador do Botafogo com força excessiva, né? Não precisava aí com tudo isso aqui, com isso, pra empurrar. Provavelmente aí vai ter um pênalti pro Corinthians de novo. Vamos ver se agora, né, os caras acertam essa porra. É, vamos lá, gente! Pênalti pro Corinthians e o Romero tem que sair daí mesmo! Sai daí, Romero! Quem vai bater agora é o Garro! Tem que botar... Tem que botar a responsa pra ele, porque o Romero bateu mal demais! Bateu mal demais! Agora é hora do Garro! Brilhado, meu garoto! Vambora, vambora, vambora! O empatezinho já tá bom demais, cara! O empatezinho... Porra, cenário lindo de vida! Não tem problema nenhum! Porra, você não vai pegar não, meu irmão! Pegou o primeiro, mas agora vai ser bom do Corinthians e esse jogo vai terminar empatado! Autoriza, Darongo! Respira, Garro! Ele bate o pênalti pro Corinthians! Dessa vez, a cobrança é do Garro! Garro, o programa bateu! Ué, isso aí! É isso aí, velho! É isso aí, viu, Romero? Tá aí, cara! 1x1! Tá empatado o jogo! Tá empatado o jogo! John pro lado, bola no meio, de segurança, bateu na câmera ali ainda! O Corinthians empata! Resultado lindo! Pode acabar aí! Ô, juiz! Apita já o fim do jogo! 1x1! Tá bom demais, cara! Nem um, nem outro! Nem tu, nem eu! Tá ótimo! O importante é tirar pontos e apontar fogo, mano! Vambora! 1x1 agora! Eita! De novo esse cara! A véi... Tá de sac... Sacanagem, irmão! Tá de sacanagem! Cara, como é que pode? Minutos depois, cara! De novo essa porra! Aí tem gente que fica falando, Matheus, tem gente de família que assiste seu canal, você não tem que falar palavrão! Gente, não tem como me segurar! Mas não falar palavrão numa situação que acontece a cada jogo que dá pelo maluco nesse campeonato brasileiro, você tá de prova! Você tá de prova! Thiago Almeida! Thiago Almada deixou dois na merda! No primeiro gol do Botafogo, ele já tinha deixado, acho que era o Ramiel na saudade! Deixou de novo, de novo, deixou o mesmo maluco, cara! A bola é de espinho! Pô, na moral, brincadeiras à parte, o cara tá jogando pra caralho hoje! Realmente, a melhor partida dele com a camisa do Botafogo até o momento! Porque é pra isso que o Botafogo fez investimento pesado, né? Foi um cara que não foi barato, foi muito caro e tem um grande potencial, né? É um argentino jovem ainda, se destacou lá no Vélez, né? Eu lembro que ele jogou contra o Flamengo uma vez, enfim, tá aí! Uma boa partida dele agora, contou com um pouco de sorte na hora do chute, porém a jogada que ele faz é outra coisa que ele, pô, é o famoso mata-10, cara! No primeiro gol, então, nem se falha, mas agora que ele fez o gol sozinho, a jogada sozinha, é o momento que o Botafogo mais precisava! Quando o Corinthians faz o gol de empate, poderia aí se sentir um pouco mais confortável de sair mais pro jogo, e agora acaba tomando! Então, 2x1, Botafogo!